A mais romântica do Brasil Desejo de menina Hoje eu acordei mais cedo Fiquei a te observar Assisti você dormir Eu fixei o meu olhar Reparei cada detalhe Vi porque me apaixonei Mais do que tua beleza Outras coisas enxerguei Vi que tuas imperfeições São perfeitas pra mim Vi que você encontra paz Que eu procurava em fim Vi que tudo em mim Amar tudo em você Vi que tudo em mim Não consegue viver Um milésimo de segundo sem você Um milésimo de segundo sem você Hoje eu acordei mais cedo Fiquei a te observar Assisti você dormir Fiquei o meu olhar Reparei cada detalhe Vi porque me apaixonei Mais do que tua beleza Mais do que tua beleza Outras coisas enxerguei Vi que tuas imperfeições São perfeitas pra mim São perfeitas pra mim Vi que você encontra paz Que eu procurava em fim Vi que tudo em mim Amar tudo em você Vi que tudo em mim Não consegue viver Um milésimo de segundo sem você Um milésimo de segundo sem você Um milésimo de segundo sem você De segundos sem você Um milésimo de segundos sem você Um milésimo de segundos sem você Um milésimo de segundos sem você Desejo de menina Eu tento evitar, mas não consigo Eu me nego a lembrar, mas tá difícil É só me distrair, lembro quem não devia Bate a saudade do meu atraso de vida É isso mesmo que vocês estão pensando É da pior pessoa que eu tô falando Mas quanto mais eu me esforço pra me afastar Mais o meu coração pede pra eu perdoar Mesmo sabendo que mais uma vez eu vou me machucar Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano Eu vou te dar uma dose de orgulho que eu tô precisando É isso mesmo que vocês estão pensando É da pior pessoa que eu tô falando E quanto mais eu me esforço pra me afastar Mas o meu coração pede pra eu perdoar Mesmo sabendo que mais uma vez eu vou me machucar Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano Eu deveria te odiar, mas eu te amo Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Me dá uma dose de orgulho que eu tô precisando Eu deveria não ligar, mas já tô quase ligando Eu faço tudo errado, mas errar é humano Eu sou a rainha do brega, viu? Eu sou a rainha do brega, viu? Marcelo, raian, musicão, hein? Maravilhosa, Yara Tchê, desejo de menina Amiga, eu sei que tenho teu amor E vejo como ele te faz feliz Eu sei bem das batalhas que passaram E que está sério esse namoro Mas como tua amiga de verdade Eu tenho que te dizer a verdade Eu me apaixonei por ele Eu me apaixonei por ele Então amiga, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falsa contigo Porque o beijo que ele te dá, eu também quero O amor que ele te dá, eu também quero Esse homem que tu tens, eu também quero Amiga, não vou te prejudicar A minha paixão não é cega Eu sei bem o meu lugar Não olha assim pra mim Não aconteceu nada Não é nada fácil admitir que eu tô errada Ele não é culpado Do sentimento que eu criei Pra mim é um fato Eu sempre esperei a minha vez Pra ter um amor como vocês Pra essa história não ser a três Então amiga, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falsa contigo Porque o beijo que ele te dá, eu também quero O amor que ele te dá, eu também quero Esse homem que tu tens, eu também quero Quero Eu sei que é pecado Vou me condenar se eu continuar ao teu lado Eu vou me afastar para não cair nessa tentação Eu vou dizer não Também vou dizer não Ao meu coração Então eu vou ter que deixar Porque senão vou ser falsa contigo Porque o beijo que ele te dá, eu também quero O amor que ele te dá, eu também quero Esse homem que tu tens, eu também quero Quero Então amiga, é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque senão vou ser falsa contigo Porque o beijo que ele te dá, eu também quero E o amor que ele te dá, eu também quero Esse homem que tu tens, eu também quero 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 Já que você Não deixa eu sair Numa boa Não quer conversar Prefere conviver Comigo à força Eu não quero mais viver De aparências com você Abro mão das minhas coisas Deixo tudo pra você É melhor que seja assim Pra você Ou para mim Vou sair da casa agora Não tente me impedir Só com a roupa do corpo Eu vou sair agora Só com a roupa do corpo Eu vou sair Eu vou embora Só com a roupa do corpo Eu vou sair agora Só com a roupa do corpo Eu vou sair De porta a fora A mais romântica do Brasil Eu não quero mais viver De aparências com você A mais romântica do Brasil A mais romântica do Brasil Eu não quero mais viver Vou sair da casa Eu não quero mais viver Eu vou embora Eu vou embora Só com a roupa do corpo Eu vou sair agora Só com a roupa do corpo Eu vou sair De porta a fora Só com a roupa do corpo Eu vou sair agora Só com a roupa do corpo Só com a roupa do corpo Eu vou sair Eu vou embora Só com a roupa do corpo Eu vou embora Fui! Me disse que sou impossível de dissipar Calada, reservada e temperamental Te encantaria se eu falasse um pouco mais Do nosso sentimento Você não quer falar Espera que eu vou tentar Te amo tanto Tanto que me sinto tonto Tanto que me dói um tanto Quando não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Conte todas as estrelas E só me uma mais Quero te olhar daqui Não me leve a mal Te esperaria Sem me incomodar Se fico sem palavras Não é intencional Como explicar algo Tão fácil de notar É novo É novo mas eu vou tentar Te amo tanto Tanto que me sinto tonto Tanto que me sinto tonto Tanto que me dói um tanto Quando tu não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Conte todas as estrelas E só me uma mais Sou me uma mais Desejo De uma A mais romântica do Brasil Te amo Te amo tanto Tanto que eu não sei te explicar Tanto que até eu me espanto Só de pensar Te amo tanto Tanto que me sinto tonto Tanto que me dói um tanto Quando tu não está Te amo tanto E para imaginar o quanto Conte todas as estrelas Todas da galáxia inteira Todas, todas as estrelas E só me uma mais Só me uma mais É, me deixou E eu chorei O que você fez Com o amor Que eu te dei Um mês se passou E eu pude enxergar Ela me deixou E eu sofri Deixei de pensar em mim Disse que amava Mas me enganava É, quer saber Vem aqui Sabe aquele nosso amor Partiu Não quero mais Foi você que me deixou Sumiu Então vai Como um café Que perde o sabor Não requenta mais Já tá frio, amor Então vai Partiu Nunca mais Oh, oh, nunca mais Desejo de menina Eu nem ouvi Minha voz Pensei Pensei Que fosse capaz Disse Que amava Mas me enganava É, quer saber Vem aqui Sabe aquele nosso amor Partiu Não quero mais Foi você que me deixou Sumiu Então vai Então vai Como um café Que perde o sabor Não requenta mais Já tá frio, amor Então vai Partiu Nunca mais Oh, oh, nunca mais Oh, oh, nunca mais Nosso tempo passou Não quero Esse amor Sabe aquele nosso amor Foi você que me deixou Sumiu Então vai Então vai Como um café Que perde o sabor Não requenta mais Já tá frio, amor Então vai Partiu Nunca mais Oh, oh, nunca mais Oh, oh, nunca mais Oh, oh, nunca mais Oh, oh, nunca mais Vai Me deixa em paz Nosso amor não dá mais Nossa história não passou De uma armadilha que você caiu Não dá Como vou ficar Quando a noite chegar No silêncio e no frio da madrugada Sem o seu calor Acho que vou morrer Vou morrer de amor Porque você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou E agora O que vou fazer Estou mais uma vez Estou mais uma vez No silêncio e no frio da madrugada Sem o seu calor E acho que vou morrer Vou morrer de amor Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Sei que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Devejo De menina Eu nunca te enganei Te dei o meu amor Te dei o meu amor Eu me entreguei Mas não adiantou Você que se enganou Vai Me deixe em paz Nosso amor Não dá mais Nossa história Não passou De uma armadilha Que você caiu Porque você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou Eu te dei o meu amor Mas não adiantou Porque você me abandonou Você que se enganou Você que se enganou Eu te dei o meu amor A mais romântica do Brasil Não sei porquê Que é tão difícil dizer adeus Você usou Os sentimentos meus Não vem com essa cara de arrependida Não dá pra entender o que você fez comigo Bloqueou Nosso amor Eu te amei Do jeito que você nunca me amou Me entreguei Do jeito que jamais se entregou Vai doer demais Vai doer demais Vai doer demais Ter que te deixar Mas vai ser melhor assim Eu te amei Entreguei, do jeito que você nunca me amou Me entreguei, do jeito que jamais se entregou Vai doer demais, tem que te deixar, mas vai ser melhor assim Desejo de menina Não sei porquê, que é tão difícil dizer adeus Você usou os sentimentos meus Não vem com essa cara de arrependida Não dá pra entender o que você fez comigo Bloqueou o nosso amor E eu te amei Do jeito que você nunca me amou Me entreguei Do jeito que jamais se entregou Vai doer demais, tem que te deixar, mas vai ser melhor assim Eu te amei Do jeito que você nunca me amou Me entreguei Do jeito que jamais se entregou Vai doer demais, tem que te deixar, mas vai ser melhor assim Eu te amei Eu te amei Eu te amei Vai ser melhor assim Eu te amei Eu te amei Desejo de menina Desejo de menina Me diz onde é que tá Atende a ligação Quando eu não mais te procurar E a saudade perder Vai ver como é ruim gostar de alguém que tá nem aí pra você Meu coração faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você E pra cantar comigo Ela, Samira Show Bem romantiquinha E a Aradê Desejo de menina Será que é pedir demais Um pouquinho de atenção Me diz onde é que tá Atende a ligação Quando eu não mais te procurar E a saudade perder Vai ver como é ruim gostar de alguém que tá nem aí pra você Meu coração faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você Porque não quer me atender Meu coração faz tom, 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 por você Meu celular faz tom, 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 por você Por você, meu celular faz tudo Eu pensei que fosse mais fácil Te esquecer, tira você da minha mente Mas eu sinto que é impossível Tá doendo agora, sem você O meu peito chora pra te ver Tô morrendo aos poucos sem o seu Amor, quero ter você novamente Diz que vai voltar Pra sempre Eu pensei que fosse mais fácil Te esquecer, tira você da minha mente Mas eu sinto que é impossível Tá doendo agora, sem você O meu peito chora pra te ver Tô morrendo aos poucos sem o seu Amor Quero ter você novamente Diz que vai voltar Tô morrendo aos poucos sem o seu Amor, quero ter você novamente Tô morrendo aos poucos sem o seu Diz que vai voltar Tô morrendo aos poucos sem o seu Diz que vai voltar Tô morrendo aos poucos sem o seu Não vê se em mim não é flores Tô morrendo aos poucos sem o seu Já que pra você eu sou nada, não passo de uma exagerada Não quero mais você, vou dizer outra vez Enquanto eu aceitava suas desculpas O nosso lance nunca ia pra nenhum lugar Hoje eu te mostro que tudo isso chega ao fim Você nem se ama, como pode amar a mim? Você vacilou e digo aqui Você não vai me enganar uma outra vez Esse é o fim, te digo adeus Ninguém vai me enganar uma outra vez Desejo de mina Já não precisa mistérios Eu e você não vamos voltar E agora acabou Não quero mais te olhar Enquanto eu aceitava suas desculpas O nosso lance nunca ia pra nenhum lugar Hoje eu te mostro que tudo isso chega ao fim Você nem se ama, como pode amar a mim? Você vacilou e digo aqui Você não vai me enganar uma outra vez Esse é o fim, te digo adeus Ninguém vai me enganar uma outra vez Ninguém vai me enganar uma outra vez Ninguém vai me enganar uma outra vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amém São duas da manhã Em frente à TV Não consigo dormir Não há Vestígios de nós dois A casa tá gigante E os planos que eu tracei Não são Tão bonito quanto as flores Que a gente despedaçou Sei que não Dá mais E esse nono Se desfaz Mesmo se eu Tivesse o poder de te esquecer Escolheria Voltar Atrás Porque somos um Sempre fomos um Eu lembro do teu beijo Abraço o travesseiro Eu sei que o seu cheiro Não sai Sonhando Acordada Andando em nossa casa Eu lembro do que quase é Mas não foi Tão bonito Tão bonito quanto as flores Que a gente despedaçou Sei que não Dá mais E esse Esse nó não se Desfaz Mesmo se eu Tivesse o poder de te esquecer Escolheria Voltar Atrás Porque somos um Sempre fomos um Com Como eu faço Pra retirar De mim O que ainda tem De nós dois Eu sei que não Dá mais E esse nó não se Desfaz Mesmo se eu Tivesse o poder De te esquecer Escolheria Voltar Atrás Porque somos um Sempre fomos um Sempre fomos um Com Com Porque somos um Porque somos um Sempre fomos um Porque somos um Porque somos um Todos Um Uma Tchau, tchau. 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 Tchau.